Bom dia. Bom dia. Vou pedir desculpa por não falar em espanhol, porque o meu espanhol é muito ruim. Então, vou falar em português, também para não falar em português. Então, vou falar em espaço. Se alguém tiver dúvida, por favor, levanta a mão. E, então, vamos dialogando. Inicialmente, dizer da minha alegria de poder estar aqui nesta cidade tão charmosa, tão acolhedora. Antofogasta já me encantou desde a er, desde ontem. E, ao mesmo tempo, agradecer a toda a equipe da Universidade de Antofogasta por acolher a realização do pré-colóquio em nome da Rede Latinoamericana e Caribenha de Educação e Direitos Humanos. em nome do reitor doutor Luiz Morales e em nome da nossa companheira querida Vitória Flores, a quem eu peço uma salva de palmas, que foi a pessoa que levou a proposta para o encontro que nós realizamos em Montevideo. E ela, de imediato, apresentou a proposta de trazer para o Chile. E nós acatamos, durante a nossa reunião final, que é a Assembleia Final da Rede, trazer e, por este pré-colóquio, nós já estamos prevendo a beleza, a riqueza e a competência com que a universidade vai realizar o oitavo colóquio latino-americano e caribenha de Educação em Direitos Humanos. E é exatamente com esse espírito que nós estamos aqui. Ao mesmo tempo, com muita perplexidade, com muita dificuldade, com muito receio, medo, espanto diante do que está acontecendo na América Latina. Mas, aqui, eu vou pedir licença a vocês. de tratar mais especificamente da situação de Brasil. Nós tivemos, recentemente, no dia 28 de outubro, a legitimidade dentro do Estado Democrático de Direito, que é o que rege o Brasil, uma eleição para um candidato que é a antítese da defesa dos direitos humanos. é o propósito de violações de direitos humanos. E foi neste Estado Democrático que nós, enquanto brasileiros e brasileiras, dissemos que é possível um retrocesso que nos espera nesses próximos anos. e é exatamente neste contexto que eu vou fazer a minha fala, porque vamos precisar muito dos apoios, da intervenção, da aproximação latino-americana e caribenha, para que a gente não perca o que nós conseguimos avançar. Então, é nesse espírito que nós vamos colocar a nossa fala para que, justamente, os senhores, as senhoras, os estudantes aqui presentes, os acadêmicos, os gestores, possam compreender um pouco mais do que estamos vivendo no Brasil. E eu vou pedir licença de poder me aproximar mais aí de vocês. É possível? Eu vou pedir aí a colaboração quando eu fizer assim, para que vocês possam ir passando. Sim? É possível? Bem, as pessoas lá atrás estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Sim? Este? Aqui. Vamos começar com algumas questões. quais os paradigmas que têm orientado a organização política em nosso país. Em uma sociedade democrática, quais os paradigmas para a efetivação da educação em direitos humanos? O que nós precisamos fundamentar para termos uma educação em direitos humanos? é possível ter política pública comprometida com a defesa dos direitos humanos? Qual o sentido, o significado de formar profissionais na perspectiva da educação em direitos humanos? entendemos que alguns paradigmas têm orientado a educação no Brasil. Sociedade calcada fundamentada no autoritarismo. Autoritarismo numa cultura que vem da escravidão, da colonização, alternância de longos períodos de ditaduras, o reconhecimento do outro que não é como não sujeito de direito. Isto é visto como uma dádiva. Direito não como direito, mas como uma dádiva, uma benesse, um regalo. ao mesmo tempo, uma sociedade que está fundamentada também em violações de direitos fundamentais por conta disto aqui. Liberdade de expressão, direito de ir e vir no período das ditaduras, violências às mais diversas contra negros, mulheres, idosos, crianças, pessoas com orientação sexual diferentes, entre muitos outros, que marcaram a história da sociedade brasileira. E essa história que avança e é uma história que tem recuo, que é o caso que nós estamos vivenciando neste momento. E visto como comportamentos naturais, onde se naturaliza esses comportamentos. Qual o paradigma ou os paradigmas que têm orientado? e aí nós temos diante desta cultura uma sociedade com a democracia frágil. Uma sociedade em que a liberdade e igualdade de direitos ainda não foram totalmente conquistados. Que são pilares da democracia. Sem eles, não podemos dizer que temos democracia real. desconhecimento de direitos e responsabilidades. A educação e direitos humanos é o papel dela. Trabalhar esses conhecimentos. E aí nós temos uma cidadania de baixa densidade. Nós não conseguimos ser ator e atores dos nossos direitos. Nós sempre recebemos de alguém. Esperamos que o governo ou grupos façam, aconteçam para nós. E o momento? Momento de desmonte do Estado democrático de direito. Infelizmente. este é o quadro atual que já começou a ser elaborado, arquitetado há anos atrás e que foi legitimado no dia 28 de outubro deste ano. Mas que democracia é essa que nós estamos falando? Nós compreendemos como regime democrático, como forma de vida política que dá maior liberdade ao número de pessoas e que protege e reconhece a diversidade, aqui trazendo a frase do Alan Torran. A democracia que não reduz o ser humano a apenas o cidadão, mas reconhece como indivíduo livre, que também faz parte da coletividade econômica e cultural. E é esse econômico que está determinando as nossas democracias, as fragilidades delas ou não. Uma sociedade democrática. Qual é o paradigma que nós precisamos? Qual é o conceito de direitos humanos? É aqui trazendo a nossa colega Vera Candor, da PUC do Rio de Janeiro. São construções, direitos humanos são construções, não é algo que é dado como um regalo, como um presente. São construções que a humanidade vai acumulando, onde temos avanço, onde temos recuso. dos movimentos da sociedade que estão nos processos com valores, afirmações e que justamente a modernidade foi construindo. Portanto, são todos os direitos que dizem respeito à nossa vida, não apenas de um grupo ou de outro. quando dizemos que direitos humanos são de um grupo, já passa a ser privilégio, porque só aquele grupo pode ter direito. E o momento atual? Vou trazer aqui alguns pontos. Vou pegar aqui a água. Licença. A partir do golpe de 2016, nós entendemos como golpe. Há um grupo no Brasil que está chamando de movimento. Inclusive, também este grupo que é elite empresarial conservadora está dizendo que não houve ditadura em 1964. O que houve foi um movimento contra um regime. Então, daí vocês podem prever e pensar o que nós estamos passando. Este golpe foi foi justamente organizado, como nós dizemos, orquestrado, desenhado pela mídia, o poder judiciário, o poder executivo e aqui o legislativo. Que, exatamente, sobre a égide de um neoliberalismo fascista, um neoliberalismo que não aceita que o outro tenha o mesmo direito que eu tenho. E é este neoliberalismo que não aceita o avanço dos direitos sociais. E é exatamente o mercado financeiro internacional e nacional que está ditando as normas, não só para o Brasil, mas para a América Latina. E, conjuntamente, com um país que se acha o poder, o dono do mundo, os Estados Unidos, e com o governo do Trump. E é este governo, e é este grupo, que foi quem ajudou a montar toda a estratégia de campanha do candidato que ganhou a eleição em 28 de outubro. A aprovação de uma emenda constitucional que retira, congela os recursos básicos para a saúde e educação durante 20 anos. muitos colegas que deveriam estar aqui conosco não tiveram condições de vir, porque não tiveram pressuposto financeiro para poder aqui chegar. É este contexto desses 20 anos que é justamente este grupo aqui foi quem aprovou essa emenda constitucional. mexeu, quer dizer, modificou a nossa constituição para exatamente favorecer isso aqui, o capital financeiro internacional e nacional. E este modelo é o modelo que está predominando em América Latina, infelizmente. Aí nós temos vários pontos que vou passar muito rapidamente deste pacote que nós estamos chamando de maldades. Em termos da população brasileira, para a população brasileira, a privatização da educação está em forma acelerada, inclusive da universidade pública. Nós temos hoje mais de 200 campos de escolas públicas no Brasil. Lógico, o Brasil é de uma dimensão continental, mas conseguimos avançar com isso, pois é este campo que está em vista à privatização, ou seja, as pessoas têm que pagar um pressuposto. Está ao contrário do movimento daqui do Chile, na Argentina, na própria Espanha, quando eu estive há pouco tempo em Salamanca, em Madrid, movimentos que estão acontecendo para que o ensino superior, a educação superior seja pública, o Brasil está retrocedendo para sair do público e entrar totalmente no privado. nós temos uma cadeia de instituições privadas, algumas reconhecidas, mas outras muito mal. Nós temos aí, dentro deste conjunto, a reforma do ensino médio que retira conteúdos, filosofia, sociologia, música, conteúdos que nos ajudam a pensar, a refletir. Então, para os jovens, é trabalhar para o mercado de trabalho. Não é para a produção do trabalho, não é para o mundo do trabalho, mas sim para o mercado determinado por grupos que estão à frente. Uma proposta que está vindo de uma forma avassaladora, começou em 2004, escola sem partido. Como se o conteúdo, qualquer que seja, não tivesse um cunho político, não tivesse uma fundamentação política. Como se o conteúdo, como se conhecimento fosse neutro, não existe neutralidade em ciência, não existe neutralidade em nenhum conhecimento, mas, quando se diz escola sem partido, ela já tem um partido, é o conservador, é o antidireito, é a favor não da liberdade de expressão, é para tolher qualquer liberdade de expressão. aprovação pelo Conselho Nacional, justamente, de uma base comum nacional, do currículo nacional, fundamentada exatamente nisso aqui. Alteração da composição também de um fórum que organizou, e é o Fórum Nacional de Educação, junto ao Ministério de Educação, é o responsável pela monitoração do Plano Nacional de Educação, que foi uma conquista da sociedade, uma conquista dos educadores. Nós temos aí a redução substantiva de pressupostos para as universidades, a reforma trabalhista que retira direitos que foram muito difíceis de nós conseguirmos, dos trabalhadores, de um modo geral, não é só trabalhador da educação, trabalhador, de um modo geral, reparte, divide as férias até em três momentos, reduz o tempo de refeição, do almoço, do descanso, do trabalhador, e por aí vai. E outras que estão surgindo diante dessa perspectiva. A reforma justamente da Previdência, retirando o direito à aposentadoria, que, nesta reforma, a proposta se passasse, ou seja, se ela for aprovada, dificilmente os nossos trabalhadores vão conseguir se aposentar. imagina o que é. Um trabalhador, por mais jovem que ele inicie sua carreira de trabalho, só poderá se aposentar com 45 anos, praticamente e sem interrupção. Ou seja, se ele tiver algumas interrupções, com certeza ele não vai chegar a completar os 45 anos de trabalho, não é de idade, de trabalho. negociadas aqui para a venda dos nossos bens, do que a gente tem como defesa, como autonomia do país, que é o petróleo, a energia, a exploração do pré-sal. Nós já tínhamos negociado até 2025, 10% do pré-sal para a educação. E é exatamente isso aqui que uma parte já foi negociada com as empresas do exterior para administrar. e aí a gente pergunta, é possível formar profissionais comprometidos com os direitos humanos diante dos vários contextos, além do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru, enfim, Colômbia, Venezuela, todos, a região toda do Caribe. Eu vou buscar Paulo Freire, que eu acredito que os senhores, alguns aqui, algumas devem conhecer. Mas é este Paulo Freire que está sendo retirado, está sendo proposto ser retirado dos nossos estudos, da nossa bibliografia, das nossas referências. Inclusive, o atual, o presidente que foi eleito disse que ia incinerar a bibliografia de Paulo Freire. mas Paulo Freire já era, antes do seu falecimento, um cidadão do mundo. Jamais um presidente vai incinerar o que nós conseguimos conquistar. E, assim mesmo, este presidente eleito nos diz que conversa de direitos humanos isso não interessa. Mas a gente está na resistência. E essa resistência, Paulo Freire nos diz que a resposta para estes questionamentos é a educação. Porque, exatamente, é a educação que nos dá condição da compreensão da realidade. é a educação que possibilita a conscientização. É a educação que nos ajuda no diálogo com o outro, o conflito, o contraponto. E é exatamente quando o ser humano compreende a sua realidade, ele pode levantar hipóteses sobre quais são os desafios que nós temos pela frente e procurar soluções que vão no campo individual, mas principalmente no campo coletivo. Este aqui é um coletivo. A rede latino-americana e caribenha, como outras redes que nós temos em diversos países, são campos também de luta, de organização, de resistência, para que exatamente nós possamos ver quais são os nossos desafios. São muitos. Mas, quando nós estamos sozinhos, o individual toma uma dimensão. Quando nós estamos no coletivo, ele nos ajuda. Porque é no conjunto, é no encontro, é na complementação que nós podemos avançar. E aí, por que, então, nós pensamos em formar profissionais nessa perspectiva de uma educação em direitos humanos? É a defesa da democracia. E uma democracia com justiça social, mas também com respeito à diversidade. Uma diversidade que passa por todas as riquezas. Os nossos países são muito ricos. Ricos de cultura, etnia, de raça, gênero, geracional, entre muitas outras. Ao mesmo tempo, nós precisamos aprofundar e fundamentar os projetos institucionais, sejam governamentais, não governamentais, para que, exatamente, nós possamos ter como eixo a defesa da democracia. Isso, em 1993, a Conferência de Viena já trazia como recomendação dos países que participaram da conferência como o regime que melhor se ajusta, melhor da condição para, exatamente, se conseguir avançar nos direitos humanos. E qual é o entendimento que nós chegamos ao que é educar em direitos humanos? Nós partimos de alguns pilares. Primeiro, precisamos conhecer, sim, ao histórico dos direitos humanos, às legislações dos países e também internacionais. Precisamos desenvolver quais são os nossos valores, quais são as nossas atitudes, como é que eu vejo o outro, será que o outro, de fato, eu o reconheço como sujeito também de direito? aquilo que Hannah Halley diz, o direito a ter direito. E isso está nas nossas subjetividades. A cultura que nós fomos introjetando durante anos e anos, muitas vezes, nós não nos damos conta. E os meios de comunicação, normalmente, trazem notícias que não ajudam a que a gente avance. Mas tem outro pilar da educação em direitos humanos, se chama o exercício de uma cidadania. Ou seja, nós precisamos ser protagonistas, atores da reclamação pelos direitos, da luta pela ampliação pelos direitos, da luta pela permanência de direitos que já foram conquistados. Portanto, é esse entendimento que nós temos do que é educação em direitos humanos. E o que nós pretendemos com ela? Olha aqui, fortalecer a democracia. Esse é o grande papel que nós temos na América Latina. Eu diria no mundo inteiro. Mas, como a gente está tratando aqui muito específico das nossas inter-relações latino-americana e caribenha, construir uma sociedade que valorize e desenvolva condições para garantir a dignidade. Dignidade nos coaduna com tortura, como o atual candidato que ganhou a presidência diz que, se for para matar 30 mil, não tem problema, inclusive com inocentes. se for para torturar, não tem problema. Ou seja, é o princípio da violência que está posta, não da democracia. Formar para a vida, para a convivência com os diferentes no total respeito à diversidade. Não é porque eu sou negra, não é porque eu sou branca, não é porque eu sou magra ou sou gorda, não é porque eu sou de uma etnia, sou de outra raça, que eu devo ser tratada diferente. Não, eu sou pessoa, eu sou gente, e, como pessoa e como gente, eu sou humana. E essa universalidade do que é humano é que nos une. Nos une nesse planeta que nós chamamos Terra. E ele não deveria ter divisão. e aí nós temos uma proposta para articular o conjunto dos direitos humanos no currículo como disciplina transversal, porque o conteúdo de direitos humanos é transversal, sim, ele perpassa o advogado. o estudo que você trouxe, Henrique, muito interessante, mostrando que temas sobre a história da memória, da ditadura, não perpassam a formação dos advogados. Como é que eu trabalho um profissional da área do direito se ele não conhece a história dos direitos humanos? ao mesmo tempo, esta forma mista, transversal e disciplinar, que nós chamamos de disciplinar que tem uma classe, porque os currículos são organizados por classes, por disciplinas. Esta tem sido a que tem melhor apresentado o resultado. Então, é nesse conjunto que nós podemos pensar a produção de material didático, a formação dos profissionais numa educação que tenha justamente como eixo os conteúdos de direitos humanos. Quais são as perspectivas? Não poderia terminar. não poderia terminar sem trazer algum alento. Sempre eu parto da possibilidade da mudança. Mas não é uma mudança que ela vai se dar por acaso. E ela vai se dar, talvez, com algumas ajudas super eternas. Nós temos que entrar na luta. E é exatamente manter a capacidade de articulação. Esta é uma forma. Nós irmos buscar a articulação com os outros países. Nós estamos, no Brasil, fazendo articulação internacional para pedir um reforço, para pedir um apoio, para pedir uma colaboração para que a gente não perca. Não é nem para avançar agora. A luta agora é não perder direitos conquistados. Que foram conquistados com muitas lutas, inclusive de jovens como vocês aqui. Que, na história da ditadura do Brasil, alguns foram incinerados nos fornos da usina. Que, até hoje, essa história não foi totalmente contada. E que, até hoje, muitas famílias sequer tiveram o direito milenar de enterrar os seus mortos. Porque não sabem onde eles estão. E é justamente essa mobilização em favor de um projeto democrático de sociedade, em favor de uma justiça social e que ela seja uma sociedade inclusiva em que todos possam ter o mesmo direito. Capacidade de mobilizar a sociedade civil. E aqui eu trago um alento do Boaventura de Sousa Santos, um grande sociólogo português em Coimbra, que nos diz que a possibilidade do avanço para as nossas sociedades é através dos movimentos sociais. E eu acredito porque foi com os movimentos sociais que nós conseguimos sair da ditadura de 64 a 85 no Brasil e poder chegar a um Estado democrático de direito. E é com esses movimentos sociais que nós estamos na rua, lutando para que exatamente a gente não chegue a barbárie dentro do nosso país. Porque a luta que se perde é a luta que se abandona. E, se nós acreditamos que temos um papel, nós não podemos abandonar. Isso o Che Guevara já nos dizia. E, de fato, para finalizar, em homenagem ao maior educador que nós tivemos no Brasil e que nos ajudou a saber, a lembrar que a educação não é neutra, que a educação é conscientização, que a educação é liberdade de ideias, é liberdade de pensamento. Eu vou pedir licença a Paulo Freire para me colocar como mulher, fazer a flexão de gênero aqui, que tenho muito orgulho de ser mulher. E aí eu digo que não posso ser professora se não me percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição, uma tomada de posição, decisão, ruptura. Sou professora a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direito ou de esquerda. Sou professora a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos e das classes sociais. Sou professora contra a ordem capitalista vigente, que inventou esta aberração, a miséria na fartura. Sou professora a favor da esperança que me anima apesar de tudo. E aqui fica um convite da rede latino-americana e caribenha para que todos participem e ampliem para o oitavo colóquio da rede latino-americana e caribenha em 2019 nesta universidade. E, mais uma vez, um abraço do Brasil, um abraço da rede e que a gente agradece, mais uma vez, essa acolhida tão carinhosa que a gente precisava tanto nesse momento. Obrigada. 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 Agradecemos a exposição da coordenadora da rede, a Dra. Aida Monteiro.